Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, que bem, que isso aqui não, né? Não, corrida, corrida. E aí, a galera vai... Não, não, não. Oxi, oxi, o carro é diferente. É transformação, deve ser transformação. É transformação? É metamorfose. É corrida da Pablo Vittar. Vambora, vambora. Ô, velho, não vem, não. Olha o osso já. Como é que ia abrir a paraquedas aqui, mano? É, é, é. Já fiz essa corrida aqui, ó. Ô, sai daí, ô. Olha lá, olha lá o macete. É, ó, é, ó. Já fiz essa corrida aqui. Ah não, sério? Já? Não, tem que estar falando. Eu tô falando. Não, tô falando, tô falando, tô falando. Então morre. Não, 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 não. E aí, eu bati alguém. Paraca, que miserável. O Duque veio na maldade, mano. Você acredita nisso? Eu tô de preto. Rapaz, ele veio na maldade, você não desvia ali, velho. DJ, eu tô com carro preto. Rapaz, eu vou te matar, moleque. Pá, eu vou te matar agora, cara. Ah, eu fui na mãe então, moleque. Moda, que não me roda, mano. Nunca te pedi nada. Isso para bater no Duque na BGS. Opa! Caraca, mano. Moleque, você tá por cima, eu tô por baixo, hein, moleque. Creto, Creto, Creto A vontade não, pastor, a vontade não Creto, Creto Você tá na vontade? Você tá na cabeça? Você tá na cabeça? Eu queria morrer quando você tá na cabeça Aiii, ai, ai, não Eu quero morrer porque você tá na cabeça, não quero sentar na cabeça Nosso, o que tem agora? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Quem é esse caboclo que tem no meu congote aqui, mano? É o Duque! Ah, não vem não, velho. Ah, mano, eu rodei isso, velho. Ai, meu Deus do céu, tem alguém que eu tô batendo aqui no T20. Alguém que eu tô encostando no Duque, velho, mano. Por que que já tô aquela mitada lá sobre essa bestia depois? Por isso que dá... Ô, Duque, não vem não, Duque, na moral, mano. Ah, eu tô na moral aqui, tem controle, velho. Na moral, o Duque sempre vem na maldade, velho. Eu nunca jogo na maldade. Ah, para! Você jogou avião em cima de mim, tá reclamando? Você tacou pro lado, mano. Tá querendo pular? O cara sempre vem na maldade, mano. Eu tô na moral. Você tá namorando? Não, eu não vi. Ai, Alisson, desculpa, não tinha como saber que você tava vindo aí atrás, mano. Tem retrovisão nesse carro, velho, seu, não? Não, é avião. Você é retardado, por acaso? Ah, tá. Eita! Mano do céu, eu confundi os controles tudo. Eu confundi, foi os controles tudo. Perfeito! Cara, você joga com outros controles. Que, rapaz? Você joga com... Eu jogo com dois, pô. Dois, um para guiar outro, um para acelerar outro, para virar. Eu tô jogando no volante, pô. É, tá tudo que quiser isso. Me dei mal aqui nesse negócio do pulo, velho. Totalmente você deu. Ah, velho. Bati de cara aqui também, mano. Dei mal. Tá doido. Ah, eu fiz besteira. Como é que restaura aqui? Ah, lá com o RD. Ó. Caraca, é o RD? É, o RD tá lá na frente. É, o RD tá lá na frente. É, RD gameplay? É, é, ué. Quem mais seria, né? É aquele menininho lá. 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 Como é que pula com o carro aqui? Me ajuda aqui, na moral? É, analógico. Analógico esquerdo. Eu não tô te controlando. Ih, rapaz. Então não consigo te ajudar, não, viu? Beleza. Valeu, Duque. Ah, mano. Tá bugado isso aqui, velho. Depois de posicionar no PayPal pra mim. Pensei antes. Demorou. Deposita o que pra você? Meu PayPal. Tô errado. Hum, boiola. Ué. Tá sacanagem, né? Esses caras tão de zoeira comigo, não tão, não? Não. Desuprime a lombra. Me deluga, hein? Caminhão? Eita, pô. Ah, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Ah, vai. Apertei e não abriu o paraquê. Ah, não. Espaço. Tô na lancha. Virei o Lancha Boy. Lancha Boy lá. Lancha Girl. Galera, uma dica. Independente do veículo que vocês tiverem, vocês tem que acelerar, tá? Ah, bom. É, senão não sai do lugar, né? Geralmente. Isso daí é uma boa dica. Ok, só tem garoto espertinho. Tutorial, tutorial. Garoto espertinho! Espertinho, rapaz. Fala, galera. O cara me perdi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Robertinho, gameplay. Robertinho, Robertinho. O cabelinho de qualquer coisinha, é meio trem. Ah, eu vou bater. Bate, bate, bate rapidão. É nóis. Bate rapidão, fazer um teste. Ah, moleque. Tem dó. Ah, errei! Caraca, tem um T20 e a gente pega aqui. Ué, RTV, espera aí. Tô esperando, pô. Tô parado. Tô chegando, tô chegando. Caraca, que pontinho. Toma um aparelho agora. Espera nós, espera nós. Ah, não pegou. Ah, vai dar merda isso aqui, mano. Prefiro morrer. Prefiro morrer. Mano, essa parte aí... Não existe, velho. Alguém fez. Por quê? Prefiro morrer do que você tá na cabeça. Claro que não. Pois sim. Vamos mandar um... Ah, meu avião vai explodir. Ih. Cara, todo mundo tá atrás, mano. Nossa senhora. Tu tá atrás também, CJ? Nossa senhora! Eu tô em quinto. Nossa! Meu Deus! Meu Deus do céu! Como que eu não tô gravando isso, velho? Ela tá fobada aí. Não, a galera da live viu a cagada que eu fiz aqui? Não tá fobada não, mano. Não tá fobada não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Agora eu vou bater. Vem tranquilo, vem tranquilo. Nossa, velho. Ih, rapaz. Ih, vou fazer merda. Agora deu merda. Agora deu merda, agora deu merda. Eu vou fazer merda. Eu vou fazer merda. Eu tô vendo. Aqui nesse All Ride a gente tem que ir por baixo. Ah, é por baixo. Agora deu merda, agora deu merda. Ah, agora eu te mato. Ai! Agora deu merda. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mano. Ah, não. Não acredito que eu perdi a corrida no final, velho. Porque é um Mito, velho. Você não sabe disso, não. Ah, não. Acho que o Alisson tomou a posição. Ah, não. Fazer o que sabe. Deu pro cara do PC, velho. Ah, meu Deus. Deu pro cara do PC. Por que não, por que não. Mas considere-se o vitorioso. Ah, que lindo, cara. Que atitude de co... Ah, não. Não, não, não. Eu não vou me considerar o vitorioso, não, Alisson. Ah, você ficou calado a corrida. Aí, agora... Eu não vou conseguir passar desse tubo aqui, não, velho. Olha a perícia. Olha a perícia. Olha a perícia. Olha a perícia. Não. Ah, não, velho. Se esse cara termina sem dó, mano. Tipo pro... Ai, 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 ai. Se esse cara termina a corrida sem dó. Não, velho. Terminei não, mano. O negócio de terminar é no arco. Ai, vai. Bota pra baixo, indica. É o RD aqui? Nossa. É? Eu tô falando que você... Eu fiz a corrida perfeita pra chegar aqui e... Tu... Cagar no pau. Credo. Caralho, imagina. Cês tão no tunhozinho? Cagar na cabelo. Tunho? Tunho? Quem é tunho? Não tem graça, cara. Não tem graça. Tunho da lua? Tunho dos couro? Porque eu não entrei no... Eu não entrei aqui no túnel... Como vou dizer? Retinho. Eu entrei. Tem que ter mergulhado. Vamos lá. Tôs três. Tem que ter mergulhado primeiro depois. Poxa! Tem que ter uma coisa errada vem com esse carro aqui, velho. Mas esse carro aí é do Cozy, cara. Eu tenho um wingsuit, Lucão. Ihuuu! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que diabo é isso? Olha o Cris, olha o Cris. Olha o Cris, olha o Cris, o Marcos. Carabitare. Isso aí vai de emergência. Não vou pegar NC, rapaz. Vai sim. Conseguiu, mano. Conseguiu, mano. Conseguiu, mano. Caraca, velho. Eu nem abri o paraquedas em nenhum momento, tá ligado? Eu nem vejo. Feito. 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 Feito? Feito. Tei? Transcrição e Legendas Pedro Negri